Oi pessoal, o vídeo de hoje é agradecendo a todos vocês que estiveram acompanhando o canal Ana Cristina Alves no ano de 2023. Muito obrigada a todos vocês, a todos vocês que seguem, que são inscritos, que curtem, que comentam, que compartilham, a todos vocês que são doadores do canal, que fazem o canal Ana Cristina Alves acontecer de forma, assim, muito gratificante. A todos vocês que contribuem para que seja feito esse trabalho filantrópico, muito obrigada e que vocês todos tenham um ano de muita paz e de muitas realizações. Então, eu não tenho como fazer um vídeo mostrando um pouco de tudo que foi feito no ano de 2023, porque foram muitas coisas, então ficaria um vídeo muito longo. Graças a Deus o canal conseguiu ajudar muitas pessoas e eu fiz apenas uma retrospectiva de alguns momentos no canal que foram muito importantes deste ano de 2023 que passou. Então, vou mostrar para vocês, vejam esse vídeo até o final, deixem um joinha, se inscrevam no canal se não for inscrito. Muito obrigada por acompanhar os vídeos e vamos ver um pouquinho dessa retrospectiva 2023. Não esquecendo, mais uma vez, de agradecer a todos vocês e desejar a todos um feliz 2024. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto